Ela é uma princesa. Ela é uma princesa. Boa tarde, pessoal. Sábado. E começando mais um vídeo aqui pro nosso canal. A Lala tem uma novidade pra contar. Fala aí, Lala. A priminha nasceu. É, isso mesmo. A priminha nasceu. Eu já fui visitar no hospital. Só que a gente esperou esses 15 dias pra poder levar as crianças agora. Esperar esse tempinho aí pra Titia descansar, se recuperar. A gente marcou de lá hoje. Vou registrar esse momento pra vocês. A Lala tá bastante ansiosa, né filha? Ela já fala que quer brincar com a prima. Mas vai demorar um pouco, né filha? Ela é um bebezinho ainda. Bebezinho pequenininho? É, muito pequeno ainda. Tá bom? Mas quando ela crescer vai brincar bastante. Vou brincar com a batalha quando eu crescer. Vai. Então bora acompanhar esse momento, esse encontro da Lainz. Mas primeiro da sua aqui é o canal. Tchau, tchau. Eu tô pronto já. Você já tá pronta? Você tá maravilhosa, hein? Chegamos. Chegamos. Tem um bolo. Que? Um bolo. Que bolo, filha. A gente veio fazer uma visitinha. A gente não veio comer não. Olha, filha. Ali, ó. A priminha. Enzo. Olha ali a priminha. E aí, o que você ia falar pra prima? Que ela é linda? Olha aqui. E aí, você tá encantado com a prima, né? Comenturança. Pra ver se... Não vai faltar um bolo se você chorar. Não vai faltar carinho para te mimar. E uma vida é pouco para te amar. Contigo fico acordado Até o dia clarear O que você perguntou no carro? Se ia ter o quê? Eu queria cantar papel e do bolo Você falou se ia ter bolo Acredito, é o aniversário do titio Ele tem bolo Olha Você falou sem saber, né? Parabéns Para você Nossa data querida Minhas felicidades Muitos anos de vida Quero ter com você Nossa data querida Minhas felicidades Muitos anos de vida Tudo Como é que é? É big É big É big É big É big É ora É ora É hora É ora É hora Já Sim Tipto 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 Só não vale o sopro velho. Agora todo mundo sopro velho. Só sopra aí dentro. Agora é o Tio Tio, apagou uma. Sopra os três aí. Tá gostoso? E aí, você tá gostoso? Você tá gostoso? Tomei um bichinho. É igual com o dela. É igual com o dela. Uma princesa. Ele é uma princesa. Por que você sente? Ela tá com soluço. Ih, tá chorando. Tadinha. Dá tchau pra priminha. Tadinha. A gente vai embora, minha filha. Ó, ela tá chorando. Ela vai querer colinho da Titia. Quê? Ela quer colinho da Titia. Você ficou encantado com a prima, hein, Enzo? Eu percebi. Gostou dela? Você não amei. Você amou? Eu gostei. Você gostou, filha? Sua companheirinha agora. Como vocês viram aí, a Laís ficou um pouco sem reação. Ficou acanhada. O Enzo já se soltou mais. Mostrou uma felicidade aí de conhecer a priminha. Quando a gente chegou na casa da Titia, a Laís perguntou se ia ter bolo. E sem saber, aniversário do Titio. Teve bolo sim. Teve parabéns. Foi uma tarde muito gostosa aí. Abençoado. Espero que vocês tenham gostado aí. De acompanhar esse momento aí especial da nossa família. E se gostou, já vai deixando o seu like. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.